Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 28 de fevereiro. O título de hoje é O Novo de Deus. Leitura Bíblica, Isaías capítulo 43, do versículo 13 ao 19. Versículo-chave Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Isaías 43, parte A, do versículo 19. A palavra novo costuma soar muito atrativa. Casa nova, carro novo, vida nova, ano novo. A novidade traz sabor de esperança, recomeço, chance de corrigir os erros do passado. Às vezes, porém, isso é impossível. Recomeçar a vida do zero, por exemplo, é uma dessas coisas. Ainda assim, Jesus dizia que era preciso nascer de novo, para fazer parte do reino de Deus. Como conciliar essas duas realidades? O povo de Israel, escolhido por Deus para ser seu representante em meio às nações que não conhecem o Senhor, fracassou terrivelmente. Os israelitas não engrandeceram a Deus como deveriam. Não clamaram a Ele por ajuda. Acharam que suas leis eram pesadas demais. Desobedeceram descaradamente às suas ordens e seguiram seus líderes maus e rebeldes. Ainda assim, na leitura bíblica de hoje, Deus mostra que é um Deus de recomeços. O fracasso humano de Israel não inviabilizou a execução fiel dos seus projetos de amor para o povo. E o Senhor os convida a deixar o passado para trás. E quando chegamos no Novo Testamento, vemos que essa ideia continua. Há um novo nascimento espiritual, um novo mandamento, amar o próximo como Jesus nos ama. Uma nova aliança. A morte de Jesus basta para nos reconciliar com o Senhor. Novos céus e nova terra, para a vida eterna futura, junto com Deus. O apóstolo Paulo escreveu, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Não é exatamente o que muitos de nós desejamos? Naturalmente, isso não significa livrar-se de todas as consequências das nossas maldades. Essas, às vezes, nos acompanham até o fim da vida. Mas o nosso relacionamento com Deus é totalmente novo, cheio de esperança, recomeços e chances de viver de forma diferente agora. O novo que Deus oferece é o melhor de todos. Uma nova vida com Deus sempre é possível a quem se arrepende de seus erros e crê em Jesus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Canal DRIDRI Brasil Adriano e Adriana Um baiano de Jequié E uma paulista de piedade Com Jesus de Nazaré Divulgando a verdade O que sua aprovação É uma paulista de piedade Que eu vejo Sabe aHyuh Porque eu vejo Deixado Que eu vejo Millato Olho Penal Que eu vejo Uma paulista de piedade Que eu vejo